Grêmio em 15 segundos, o teu informativo diário sobre Grêmio aqui no podcast Servidor Tricolor com a benção dele hoje. Santos deve ser o goleiro do Grêmio 24, a diretoria do Grêmio já buscou o alvo e vai tentar negociar. Benedetto, a diretoria queria, mas a comissão técnica vetou. Quer mais? Te inscreve no canal pra mais sobre...